Oi amores, hoje eu vou fazer um vídeo respondendo aos leitores Eu postei lá no meu insta pedindo para vocês fazerem perguntas e vieram bastante perguntas interessantes e eu vou responder algumas delas para vocês A Babi Oliver pergunta Ela fala que ama todos os meus vídeos Você já ficou sem inspiração ou sem saber sobre o que falar nos vídeos? O que faz para lidar quando bate a falta de inspiração? Bom, a gente sempre fica sem inspiração Eu pergunto para amigos, posto aqui nas minhas redes sociais pedindo sugestões a vocês Mas fico sim, bastante vezes sem inspiração O Youtube Mais Star pergunta Você gosta de ser conhecida e famosa? Quais são as vantagens e desvantagens de ser conhecida por todos na rua? Manda beijo Amo demais vocês Beijos Eu não me sinto famosa assim, nem sou tão reconhecida na rua como vocês pensam aí E o que é engraçado é que eu nunca sei se as pessoas que estão me reconhecendo É por conta do meu canal ou se por conta do canal das meninas Eu fico assim meio em dúvida se a pessoa conhece a mãe das meninas Ou se elas conhecem a Marisa Santina E o fato que me deixa muito feliz coisas que acontecem assim Como por exemplo, ontem nós fomos almoçar no Shopping Guatemala de Campinas E eu encontrei uma leitora, Cláudia A Cláudia aproximadamente da minha idade E ela falou que a minha família e os meus vídeos tiraram ela de uma tristeza Ou de uma vida que ela não estava gostando, que ela estava levando Que ela levantou a autoestima, que ela começou a se maquiar Estava toda bonitona no Shopping Então isso me deixa muito feliz de saber que de uma forma ou de outra A gente consegue atingir alguém e levantar a autoestima de alguém Lá do outro lado da telinha, que a gente às vezes nem imagina Isso me deixou bem pensativa que eu não me dava conta dessas coisas E eu estou bem pensativa aqui de ter essa responsabilidade E queria que Deus me usasse para que eu levantasse essas pessoas Ou ajudasse essas pessoas Então é isso, isso é o que me deixou mais feliz A K. Flórida pergunta Você pretende ser blogueira, youtuber, pelo resto da sua vida? Não sei Eu nem sei como eu comecei E não vou dizer que eu vou ficar para o resto da minha vida Mas eu confesso para você que eu estou gostando muito desta vida Eu estou curtindo bastante E eu não quero pensar de parar Não Eu pretendo continuar por muito tempo aqui ainda Enquanto vocês me aturarem por aqui A Carol Bonente pergunta Como você lida com as críticas de pessoas conservadoras Que não apoiam você falar sobre sexo? Beijinhos, Carol Adorei sua pergunta Eu acho que isso aqui é uma TV É um relacionamento aberto Está aqui assistindo Quem quer, quem gosta E quem se identifica comigo E eu não falo de sexo de uma forma pornográfica Eu falo de sexo de uma forma informativa Essa é a minha intenção Eu não vejo nada demais no que eu falo E eu acho assim Que quem não gosta As conservadoras que acham que eu sou pornográfica Que mudem de canal Não me assistam Eu não ligo para os comentários maldosos A Rosiane Barros pergunta Vocês pretendem morar mais perto das meninas Ou vão ficar aí pertinho da vovó? Bom, a vovó mora pertinho das meninas Quem mora em outra cidade Sou eu e o papo E não, nós não pretendemos ir morar em São Paulo Nós estamos gostando muito de morar aqui Dessa vida tranquila E nós trabalhamos aqui Então quando nós morávamos em São Paulo Que nós vínhamos pela estrada Todos os dias Muito cansativo Uma hora de estrada ida Uma hora de estrada de volta Isso a gente não quer mais Hoje a gente trabalha 10 minutinhos Não pegamos trânsito Não pegamos radar Não pegamos farol E isso é uma vida perfeita Eu não quero mudar não Por enquanto A G. Liaski pergunta Se pudesse, expandiria sua empresa para fora do país? Beijos Beijos, Gé Não Eu não tenho essa intenção E nem nunca tive Eu acho que para você ter um negócio em outro país Você tem que conhecer bem a cultura do lugar e tal E aqui no nosso país está bem difícil de ter uma empresa A gente que acredita no país e que ama o país Espera que isso melhore Alves Danuzia pergunta Você não pensa em viajar com toda a família como faziam antes? Penso sim Eu adoro viajar com a minha família Hoje cada um tem a sua vida E está ficando cada vez mais difícil Mas existem projetos por aí Que eu estou super feliz e animada E acho que viajaremos em família em breve A Nani Johanna pergunta Você já consegue ganhar dinheiro com o YouTube? E qual a melhor e a pior parte de ser YouTuber? Beijos Adoro você Você arrasa Beijos Então Mãe Eu já ganho sim dinheiro com o YouTube Mas não é nada que eu me sustente com isso Que eu possa deixar minha outra profissão de lado Mas eu já ganho dinheiro sim E o Pedro me pergunta A primeira vez que fui para a Disney sozinho Minha mãe não queria deixar muito Mas aos poucos fui convencendo ela Como foi que a Fabi e a Nina te convenceram A deixar elas fazerem a primeira viagem internacional Internacionais sozinhas Então A primeira que viajou sozinha Na verdade foi o Bruno Bruno é meu filho Que mora lá em Porto Alegre E hoje ele já está Hoje ele está fazendo 30 anos Beijos filhão 30 anos gente Eu já tenho um filho de 30 anos Meu orgulho E ele foi trabalhar na Disney Num projeto que chama Travel and Work Ele tinha 18 anos E é um projeto bem bacana Onde você vai trabalhar na Disney Você fica 3 meses trabalhando E um viajando Vocês tem que estar cursando a faculdade Tem que trancar a faculdade Ou não Vocês podem viajar de novembro a janeiro De dezembro a janeiro Mas o Bruno trancou a faculdade Para fazer esse intercâmbio Depois que foi a Fabi Quando ela tinha 15 para 16 anos Ela fez um intercâmbio na Austrália Onde ela fez o High School E é uma experiência muito boa para o jovem Esse amadurecimento De fazer uma viagem internacional Então quem tem a oportunidade de fazer Que o faça O Bruno não tive a oportunidade financeira De mandar ele antes Então ele mesmo conquistou esse sonho E foi trabalhar na Disney Com recursos próprios Um orgulho E foi muito bom Para a desinibição dele Para toda a vida profissional dele Valeu a pena E é muito legal Quando a gente encontra Uma leitora Que comenta Que teve coragem De deixar o filho Ou a filha viajar Por conta de ter assistido Os vídeos da Nina E da Fabi Viajando sozinha E que se uma menina pode viajar sozinho Ah, meu filho também pode E conseguiram deixar os filhos viajarem Como um exemplo Então isso me deixa muito feliz Esse vídeo já está ficando longo demais Vou parar por aqui Me perdoem as que eu não respondi Porque tinham muitas perguntas parecidas E eu queria deixar um beijinho Para todos vocês Que me mandaram perguntas Inscrevam-se no canal Compartilhem os meus vídeos Beijinhos Até os próximos vídeos Tchau Tchau